Eu adoro começar o programa daqui, da Rua Canuto Duval. Eu adoro começar o programa ao lado da Lília Gonçalves, a verdadeira rainha da noite de São Paulo. E a Rua Canuto Duval, convenhamos, com as múltiplas casas da Lília, é uma das ruas mais animadas e bem frequentadas do país, rivalizando o Nova Iorque, Buenos Aires, Paris, etc. E bota etc nisso. É um prazer, Amaury, muito obrigada mais uma vez você aqui presente na Rua Canuto Duval. É uma honra para a gente ter você aqui, sua equipe toda. Muito obrigada. Você viu o frisson aí atrás? Eu vi, está um frisson só, mas, pois é, tem gente famosa, bem famosa aí atrás. Olha o Frank aqui, é 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 o Frank aqui. Caramba, você... Que visita, que visita gostosa. Já dei um monte de beijos nela aqui na chegada, essa simpatia é um dos grandes atrativos, além desse patrimônio da história toda. Mas você não deu um beijo em mim, eu quero um beijo também, eu quero. Aê Frank aqui, é que eu estou ouvindo um barulhaço aqui atrás. Quem é? Frank Aguiar. Todo mundo quer falar, todo mundo tem um recado, todo mundo tem uma reclamação, porque ele é político também. Todo mundo quer falar de uma música, todo mundo quer falar do filme que vem vindo. Do filme que vem vindo, do disco novo que vem vindo, um monte de coisa que vem acontecendo, boas, enfim. Mas é sempre muito bom você estar em contato com as pessoas no dia desse, vir numa avenida, numa rua dessa, prestigiar, curtir, se deliciar, rever os amigos. Você é bom de copo ou não? Eu de vez em quando tomo umas águazinhas daquela que passarinho não bebe. Já foi melhor. Já tomei umas duas com a Mauri também, mas você manda melhor. Hoje você vai provar a proibida, que é a cerveja que está aqui no nosso programa, minha parceira, que é a melhor cerveja do Brasil. Você vai pagar a cerveja? Claro. Já estou pagando aqui, já estou pagando aqui, já estou pagando a conta ou não estou? Aqui, já estou pagando a conta. Olha, Lília, o Frank Aguiar tem uma vida riquíssima. E vem vindo um filme aí que mostra exatamente todos os detalhes da sua vida, não é? Isso mesmo. Esse filme está pronto? Esse filme está pronto, ele já está sendo exibido em vários lugares no país. É um filme independente, que não teve recursos com dinheiro incentivado, dinheiro da União, do governo, enfim. Então eu sofro pra caramba pra lançar um filme desse. Nós estamos fazendo as vãs premiais em vários estados brasileiros, fizemos já no Festival de Semana do Recife, fizemos no Piauí, a terra onde nasci, fizemos em São Paulo, estamos fazendo próxima semana em Salvador, na Bahia. E assim eu vou andar a federação, todos os estados da federação brasileira. Você não viu ainda o filme? É o Sonho de um Sonhador. O Sonho de um Sonhador. Ótimo título. Ótimo título e ele realmente é um grande sonhador. É uma pessoa que saiu de longe, veio pro Brasil e hoje é Frank Aguiar nacionalmente, quase mundialmente conhecido, né, Marinho? Que coisa linda, hein? E o filme ele conta a história daqueles que acreditam, que com muitas dificuldades que a vida lhe coloca... Aqui, ó. Mas essa daqui, ó, ela vai se identificar e vai chorar. No filme Você Chora, Você Ri, é uma fotografia linda mostrando desde lá o litoral piauiense, aqui a cidade de São Paulo. O Chico Anísio fez o último filme em vida, é esse filme. Tá no filme o Chico Anísio? É o meu empresário do filme, ele foi pra fazer uma participação, terminou roubando a cena no bom sentido e deu um show no filme. Você não tem... E é o único filme inédito ainda do Chico Anísio pros brasileiros assistirem, é? Olha só que legal. Que legal. Nossa, Chico, tem uma linda história aqui na rua. Uma foto do Chico aqui. Chico Anísio, lógico. Lá no Bar dos Artistas. Lá no Bar dos Artistas. O Chico tem uma linda história. O Chico vinha aqui direto a Bauri. Ele era meu fã, meu amigo. Uma vez eu fiz um troféu, foi muito engraçado. O Chico achou que o som tava ruim. Ele foi lá consertar o som, arrumar o som no palco, a coisa mais linda. E eu tinha também um programa de televisão e ele me deu uma entrevista inédita. Ele revelou no meu programa que ele era o namorado da Zélia Cardoso de Melo. Foi no meu programa. Foi uma loucura na época. Foi teu furo. Foi teu furo. Um grande furo, né? Tivemos 158 pedidos de fitas. Assim, foi muito interessante, foi muito bacana. Que legal. Por aqui, agora voltando ao filme. Os sonhos de um sonhador. Além do Chico Anísio, tem um elenco grande dele. Tem o filme, tem um elenco riquíssimo. Tem a Rose Campos, tem o Nelson Xavier, que é o meu pai no filme. O Gustavo Leão, aquele molecão bonitão lá, que eu não ia procurar um caba-fei pra me representar, né? Aí tem a Neuza Borges. Ah, tem uma turma muito bacana. Ninguém acreditava que eu conseguiria. Mas pra realizar o improvável, é preciso dar o primeiro passo. Frank Aguiar, Frank Aguiar, vamos fazer um dado. Se o senhor concordar com a minha proposta, eu não vou saber já. Eu vim aqui é pra vencer. E não há tamanho, e nem barreira que vai me impedir. Sou o Frank Aguiar, e essa é a minha história. Você vai se surpreender com o que eu vivi. Vai dar. Eu não vou ser marionete de estímil! Chegou a carta de Francineiro, passou no vestibular. Eita, gente! Vem que diga o Lara, promete que você não me manda. O danado conseguir, meu filho vai ser doutor. Passou, foi pra música. Fazendo receita um forró, um trem, verra um dia. Esse negócio de música não leva a nada. Acredito mesmo. E agora, com vocês, Francineiro! Vou porque eu sou seu amigo. Vou porque eu gosto de você. E assim, eu tô louco que os brasileiros assistam esse filme. Todos vocês vão se identificar com a história. Você também vai se identificar com a história. Não precisa ser cantor. Precisa ter uma história boa, de perseverança. O filme é bastante motivacional também. Tem os humoristas do Piauí maravilhosos, que fazem uma parte de amigos que fizeram parte lá na história. Tem o Leandro Learte também, como artista. Eu não vou lembrar de todos que tem lá, porque... Você já completou 20 anos de carreira, não é? Eu já completei 20 anos de carreira. 22 esse ano. Muito feliz. Uma história ralada, boa, daquele menino que acreditou nos sonhos. Que veio do... Prefeito de São Bernardo do Campo. Prefeito reeleito de São Bernardo do Campo. Foi deputado federal. Deputado federal, secretário de cultura. Aprendi bastante com a política também. Mas, se você me perguntar o que você vai optar, o que você prefere, o que é melhor? O melhor é atender aquilo que os fãs estão pedindo. Eles querem ver a gente cantando. Eles não... Por mais que eu queira contribuir com a cultura brasileira, como representante institucionalmente falando, mas os fãs querem ver cantando. E agora eu resolvi me dedicar 100% à arte de cantar, à música, à cultura. Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Mas você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brigou comigo, bagunçou a minha vida. E sofrimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer. Tendo a hora morrer, não posso acabar na mão Frank Aguiar não vai ser convidado ao longo do tempo para imprimir as suas mãos aqui na Calçada da Fama? Com certeza, será uma das nossas estrelas da Calçada da Fama, né Mauri? Com certeza, Frank Aguiar já tem nome, know-how, história para que seja uma estrela da Calçada da Fama. Agora, Frank, uma pergunta, você não foi reeleito e você tem uma, não é uma desculpa, você tem um motivo para poder a gente entender por que você não foi eleito. Você foi um arrastador de votos, sempre. A política tem esse lado, muitas vezes, ruim, sujo, infelizmente. Eu fui, há dois dias das eleições, eu fui assim, tipo, bombardeado por notícias ruins, de envolvimentos que eu jamais me envolvi com coisas ilícitas, mas sou uma pessoa pública. Eu acolho em meu gabinete, em minha casa, todo tipo de gente, rico, pobre, bons, ruins, que faz coisa certa, que faz... E a gente não sabe por que não está escrito na testa de cada um. E por esses motivos, você ser amigo de uma pessoa que talvez cometa algo ilícito, até que você provar o contrário, você também já é ali condenado. Já dançou. Já dançou. E principalmente quando eles fazem com essa maldade, quando não dá tempo de defesa. E eu culpo muito, no finalzinho da campanha, a essas notícias ruins, que eu não quero nem lembrar disso daí, que eu quero... Chega! Tanta coisa boa pra mim. Vamos mais aqui na Canuto do Val. Canta um pedacinho de moranguinho do Nordeste, que tá bom demais. Eu quero lembrar de coisa boa, é de ai, é o amor, ai, 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 é o amor, é o amor. Au! E o gritinho, que é a marca nossa. O cãozinho dos... Como é que é? O cãozinho? O cãozinho dos teclados, o pseudônimo. E eu, era só errar a letra que eu gritava, Mauri, no início de carreira. Por isso que virou essa marca toda, essa mani... Você viu, quando eu cheguei aqui, a galera começou a gritar. Às vezes eles esquecem até meu nome, mas duvido que esqueçam do grito. Como é que é? O grito de novo? Como é que é o au? O au do... É famosíssimo. Mas como é que faz você? Olha aí. Já tomei a proibida, fiquei um pouquinho já ralado a garra. Frank Aguiar. Obrigado, Frank. Obrigado. Prazer em ver aqui. Vamos pra diversão, que a Lilian tem momentos emocionantes. A noite só tá começando. Entra pra dentro do bar do Nelson, que você vai adorar, Frank. Bora! Já! 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 Já!